Mossul, a segunda maior cidade iraquiana, foi tomada em junho de 2014 pelo grupo Estado Islâmico, que declarou ali o seu califado. Com uma população pré-guerra estimada em 2 milhões de habitantes, principalmente árabes sunitas, tem importância estratégica. Controla as rotas comerciais do norte e uma estrada fundamental para a fronteira com a Síria e sua segunda cidade, Alepo. Outras rotas ligam a Turquia e o norte de Bagdá, a 350 quilômetros ao sul. A principal represa do país, controlada pelas forças curdas, é a 50 quilômetros ao norte. A base aérea de Kayará, a 60 quilômetros ao sul de Mossul, foi retomada pelas forças iraquianas em julho de 2016. Dezenas de residentes fugiram dos combates no sul nos últimos meses. O impacto da guerra poderia gerar até um milhão de deslocados, segundo a ONU. O impacto da guerra era 8.0 Valeu! Obrigado.